A partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. Iluminação, pra você ver, ouvir. O que você vê na palma da mão? A mais gostosa de se ver na internet é aqui, www.tvweberachar.com.br, o seu site de esporte. De cultura, de lazer, de entretenimento, aqui é a sua TV Web Arachá. Quero abraço a você que torce por nós, que nós torcemos por você. E falando em torcida, Alvinego, quarta-feira, já na luta. Treinou ontem e já preparando já para o jogo dessa quarta-feira, um jogo decisivo contra a Patrocínio. Nesse jogão, Arachá e Patrocínio, momentos históricos, tem nesse campeonato do Molo 2, ou seria na segunda divisão passada, o acesso com aquele gol de Ricardo Coração de Leão, onde eu estava presente como cronista esportivo das Jornal das Gerais, e fotografei aquele gol. Infelizmente o tempo não deixa mostrar para vocês que em preto e branco, em uma edição do JG de 92, mas estava lá registrando aquele gol, o gol do título, que estavam companheiros como Jorge Austáquio, Siloé de Araújo, Paulo César de Oliveira, Germano Afonso, Alex Ribeiro. Um abraço, Alex Ribeiro. Aquele abraço, Sérgio Gomes. Aquele abraço, garoto. Um grande patócrônico que me ensinou muita coisa que a gente aprende ao tempo com as pessoas, como você, Sérgio Gomes. Aquele abraço. E, voltando ao Giro Esportivo, em torno de 1.500 pessoas deverão estar no estádio de Fortaleza e fazer a história desse jogo. E vamos fazer essa história com alegria. E a TV Web Arachá traz para você hoje as entrevistas com o Gabriel Cardoso, com o Itagol, né? Itagol, falando em Itagol, a sua TV Web Arachá vai trazer para você, além do Giro Esportivo, nessa quarta-feira, a transmissão ao vivo na sua TV Web Arachá pela fanpage da TV Web Arachá. Confira tudo isso, você que vai ganhar brindes. Uma camisa oficial da Araxá Esportes Clube, cedida pelo Vague da Pinta e Parede. Uma caixa de Kaiser, cedida pelo Opção Super Mercado. E uma pizza do Região Teleentregas, para você tudo isso na quarta-feira. Pessoal que curtir, compartilhar a live da TV Web Arachá. TV Web Arachá entrevista agora o Gabriel Cardoso. O leão do meio campo hoje, treinou no time titular, começou no time de baixo e assumiu a posição titular no time de cima. Sei que você está vindo de condução, de contusão, né, Gabriel? Mas a importância do jogo, que você quer uma chance também no time. Sim, eu quero oportunidade no seu voto, voto de lesão agora. Pegar o ritmo de jogo para ajudar a equipe no decorre do campeonato. Para a gente conquistar, conseguir os nossos objetivos. Os três pontos são fundamentais. Você que já enfrentou a procuradência, sabe como é que é o time deles. Vem focado também para buscar pelo menos um ponto para subir na tabela. Mas o Arachá tem que ganhar, porque tem um ponto no campeonato. E três pontos é importantíssimo nessa tabela. E dá uma ressaltada na tabela por Arachá Esportes. A gente encosta nos outros e já na briga, na luta, pelas três vagas que decide para o exágeno. Sim, hoje, mais cedo na academia, fecharam, fechamos. Reza para nós só a vitória, os três pontos, que é importante para a gente brigar lá em cima. A equipe da Patrocinense é uma equipe que começou o campeonato bem. Mas aqui dentro de casa tem que dar nós, com apoio da torcida, para que possamos sair com resultado positivo. Porque senão começa a complicar a situação do campeonato. Mas vamos entrar assim em busca dos três pontos e sair daqui vitorioso. O Leão do Campo voltou? Sim, voltou. Estamos aqui para correr mais um pouco, como vocês falam. E ajudar a equipe do Ganso a classificar para o exágeno final. Sucesso para você, que se você entrar em campo, entre sempre com aquela garra de determinação que o torcedor gosta muito de você. E nós da imprensa, lógico, apoiamos. Quem tem vontade, quem veste essa camisa com brilho e com garra. Sim, eu vou estar assim. Você está correndo muito, se não estiver indo na técnica, vai na raça, na vontade. Mas quarta-feira, saindo daqui com resultado positivo. Sem dúvida, poderia ter um golzinho do Gabriel Alcador, gol do treino hoje, hein? É, vamos ver, se pintar aí, a gente sai corato com um gol. Obrigado pela entrevista. De nada. TV Weberaxã entrevistou o Leão do Campo, o Gabriel Cardoso. TV Weberaxã dando aquele giro esportivo. Ao lado do cara homem gol. Tive uma entrevista na sexta-feira, você prometeu os gols e cumpriu. Foi para a rede, balançou. Quarta-feira, jogo difícil, enquanto a Péu Trancinense, o time precisando vencer dentro de casa. E o Itamar está pronto? Com certeza, né? Estamos trabalhando forte aí. E acho que, creio que não só eu, mas como o time inteiro, né? A equipe inteira está pronta, está focada. Agora o treinamento já foi mais pegado, né? Porque eu mesmo cobrei do time, vamos pegar mais, porque as outras equipes aí chegam forte. E o nosso time é meio, um pouco mais calmo, então... Mais técnico também. Mais técnico também. Eu cobrei mais um pouco, mais de pegada. E hoje no treino já foi diferente. Aí você mesmo viu aí, pode observar aí que o time já foi mais, um pouco mais durando na marcação. E vamos com tudo aí em Guatapeira, que no resto é outro resultado, não sei a vitória. Com certeza. Eu vi no treinamento hoje, todo mundo querendo a posição. Já que o técnico de China deu oportunidade para todos drenarem no time titular. Pelo que eu vi, há mudanças no time. Já, já podemos ter uma melhora no time já considerável, já diante do patrocinante, como uma vitória. E o homem gol, acho que você está predestinado, que Deus te ilumine. E te dá a chance de mostrar seu torcido, como você foi para a galera. Pôs o coraçãozinho para a esposa, né? Especial para ela. Que ela possa também torcer de lá e nós torcemos aqui. Com certeza. No jogo que você me entrevistou aqui, eu prometi dois gols. Hoje, eu não vou prometer dois gols, mas vou prometer, sei que nós vamos ganhar na quarta-feira, que nós precisamos dessa vitória. Não tem outra coisa a não ser a vitória e eu prometo, sei que eu vou dar o máximo. Dar o máximo de mim, como eu falei para os meninos hoje ali na hora da oração, que não tem outro resultado a não ser a vitória. E temos que ganhar de todo jeito. Meio a zero aqui, para nós está ótimo. Porque nós precisamos entrar no campeonato de novo. Obrigado por ter visto. Obrigado a você, agradeço. Vencer ou vencer? Essa é a questão. O ganso pronto para pegar patrocineiro. Você vê o Weberachá dando giro esportivo para você com o Itamar. O Itagol. 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 Aqui o homem que vai presentear a torcida do Araxás Pós-Colo, quarta-feira. A TV Web Arachá transmite o jogo ao vivo para você, na fanpage. E o Wagner Pisparelli vai dar uma camisa oficial do Araxás Pós-Colo, não é isso Wagner? É, vamos conhecer o Araxá lá, juntamente com a TV Web, né? E eu vou presentear o torcedor com a camisa oficial do gás. Obrigado pelo incentivo da TV Web. Está aí o Wagner Pisparelli, que vai, sem dúvida, apoiar o Araxás Pós-Colo até o fim. E aí 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 E aí